O seu GSEC vai chegar daqui a pouco para surpresa, tem 74 anos e mais de 35 deles foram no trabalho levando os pacientes pelas ruas da cidade nas ambulâncias do SAMU. Um trabalho que requer agilidade e cuidado, porque lida com o momento mais difícil da vida das pessoas e que ele fazia com muito amor. Hoje ele acha que vai vir aqui assinar os papéis da aposentadoria. Nós resolvemos fazer essa homenagem porque ele é uma pessoa muito querida por todos nós e não podemos fazer uma festa grande por conta da pandemia. Então vai ser uma surpresa para ele e estamos muito ansiosos. Os preparativos da surpresa levaram o mesmo carinho e cuidado que o homenageado ofereceu durante toda a carreira. Nós trabalhamos muito juntos, fazemos viagens juntos e é unânime. Todo mundo gosta dele, é uma pessoa que tem uma empatia pelo paciente, não deixar o paciente esperando. São mais de 30 anos de prefeitura. O Sr. Gessé trabalhou nas ambulâncias, teve cargo de chefia, é um funcionário exemplar e exemplo para mim. Nem imagina que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai ficar muito feliz e muito emocionado. É uma despedida à altura do que ele fez pela cidade e pelo SAMU. Teve choro, mas também muita risada. Desde que eu conheço o Gessé, já faz 20 anos, deixei tudo gravado para uma hora certa e deu tudo certo, graças a Deus. Meu pai afastou no meio da pandemia e coincidiu de sair a aposentadoria dele. Não deu tempo dele se despedir, dele rever os amigos. E aí eu comentei com um colega meu, enfermeiro também, que ele estava aposentando, que já tinha publicado a aposentadoria. E aí eles organizaram essa homenagem para ele se sentir acolhido e demonstrar todo o carinho que ele plantou todos esses anos de convivência. Sou enfermeira, também trabalho aqui na rede. Acabei seguindo a área da saúde também, de ver a dedicação, o amor que ele sempre teve no ofício dele. O senhor sabia que era tão querido? Olha, eu não esperava tanto, mas fiquei muito emocionado, desde que saíram. 37 anos amando o que eu fazia. Amei, meu pai merecia essa homenagem. Como pai, é um exemplo de pai. Família, tudo que nós somos agradecemos a ele. Ele é nosso alicerce. Foi uma surpresa não só para ele, mas para nós todos. Ele é tudo para mim na vida. E aí Não pareceu. Amei, meu pai. Eu não sei. Mas eu sou alguém que ele numbers 100%, com as seis pontos dasacas e retrasbroным. E aí você, 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 eu.